Bom dia pessoal, tudo bom com vocês amigos e clientes do grupo HD Auto Mecânica? Meus amigos, eu venho aqui nesse momento trazer esse vídeo para você, mais uma dica para você aí, proprietário de veículo automotivo. Um cliente me procurou, meus amigos, aqui na oficina, porque ele não estava mais aguentando a situação que estava passando o veículo dele. O primeiro ele chegou aqui falando para mim que o carro dele estava com perca de potência, o carro dele estava amarrado, não conseguia subir nenhuma ladeira, o carro estava totalmente sem força. Então eu fui fazer o diagnóstico no veículo e ele chegou a dizer também para mim que o principal ele não estava aguentando mais no carro, que era o consumo de combustível. Ele falou para mim que ele gastou em uma semana 500 reais de combustível. Vê se pode isso, a situação que está o preço do nosso combustível, você gastar 500 reais assim, é para acabar. Então, amigos, vou deixar essa dica para você se estiver com um problema semelhante, se você estiver passando por essa situação. Não saia trocando peça do seu carro sem antes ter um diagnóstico preciso, um diagnóstico onde você vai gastar e resolver o problema do seu carro. Ok? Então, fui fazer o diagnóstico do carro e eu descobri o problema, o que estava acontecendo no veículo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esta válvula, está vendo essa válvula? Esta válvula estava causando todo o problema pessoal. Esta aqui é uma válvula de admissão. Esta válvula, o que acontece? Olhando, você vê ela perfeita, não está empenada nem nada. Mas, eu vou mostrar para você aqui, o problema que estava causando essa dor de cabeça ao cliente. Eu fiz o teste, o carro, o veículo estava com baixa taxa de compressão. Então, analisando a válvula, ela está perfeita, mas você vai ver agora onde eu vou tirar o dedo aqui. Preste atenção. Vou tirar o dedo. Ver se você consegue identificar algum problema. Chegar mais próximo à câmera. Consegui identificar um problema? Você verificou que tem um buraco bem aí nela, né? Aqui, ó. Um buraco aqui. Então, o que que estava acontecendo, pessoal? Quando ele estava dando na partida do veículo, a compressão estava dando vazamento por aqui. Ou seja, não tinha ar para fazer a compressão para o veículo ter uma explosão saudável, uma explosão correta. Então, uma coisa pequena aqui, né? Um buraquinho de nada que tem na válvula e o veículo estava morto. O que que foi feito? Eu abri o motor, mandei para a retífica. Lá na retífica foi feita a substituição dessa válvula. E o cliente agora está satisfeito. O veículo voltou a ficar econômico. O veículo está perfeito, pessoal. Valeu? Isso aí é a dica para os meus amigos do grupo aí. Fique ligado. Qualquer problema no seu carro, eu me chamo o Dene Falcão, o doutor do seu veículo. E aqui o preço é justo. Valeu? Um abraço. Um abraço.